Olá, bem-vindos a mais um vídeo Mãos Mágicas de Luzinete Veiga, hoje a tão aguardada e pedida pizza. Vou revelar o segredinho daquela massa que vocês tanto procuram, vão ser duas pizzas salgadas e uma doce com a mesma massa, ok? Espero que gostem, vai daí Lu! Olá meninos e meninas, estou aqui novamente e hoje eu vou ensinar a pizza. Todo mundo quer aprender a fazer uma massa de pizza e vou ensinar todos os segredinhos de uma pizzaria. Mas antes de começar a fazer a minha culinária, eu vou fazer um desabafo aqui, vocês que me conhecem, sabem que eu sou muito transparente, né? As pessoas que me acompanham do norte a norte, que me veem na televisão, que me mandam elogios, que falam comigo com tanto carinho, sabem que eu sou muito transparente. Então eu vou falar um pouquinho do meu canal. Esse canal existe, todo mundo começava a perguntar por e-mail, perguntava no zap, perguntava no instagram, no face, por que que eu, Luzinete Veiga, não estava mais na televisão? Eu estou voltando para a TV, porque agora deu uma mudança, né? Os programas estão mais longos, estão dando mais um tempo para a culinária. Enfim, a minha filha, ela falou, mamãe, a senhora devia ter um canal, onde a senhora estivesse sempre toda semana, perto do seu público, que cobra tanto da senhora estar longe da TV. Então foi a Gisele, minha filha, que me incentivou a ter esse canal. Aliás, foi ela que ergueu esse canal. Como ela é uma menina que já mexe com tudo que é meu, dentro da minha culinária, eu um dia brinquei com ela. Já que a Ana Maria tem um loiro José, por que não uma loira Gigi? Você vai apresentar o meu programa. E é tão bacana ter uma pessoa para interagir, principalmente quando é família, uma filha que está comigo todo dia, que sabe das minhas necessidades. Tudo isso ela sabe, porque eu moro com ela e ela me convive comigo todo dia. Aí ela começou a falar, me apresentar. E todo mundo começou a elogiar demais, minha. Sabe, quando eu fazia o Note a Note, quando eu fazia o Daniel Boric, quando eu faço a Cátia Fonseca, quando eu faço qualquer programa, tem sempre uma apresentadora do lado interagindo, fazendo perguntas que você do outro lado gostaria de fazer. Então a loira Gigi começou a fazer umas perguntas que nem aparecia. Só aparecia a vó, porque ela está aqui para interagir comigo e para ajudar muitas pessoas do outro lado. Você que acha que não tem necessidade de perguntas, tudo bem, mas tem muita gente que acha necessário. E esse programa é feito por mim apresentando, fazendo minha culinária com o maior carinho para vocês. Mas esse programa, se vocês estão gostando, vocês devem a loira Gigi. Quem colocou esse programa no ar foi a Gisele. E aceite o meu programa Comeus, ou aliás, um programa diferente. Ninguém tem um programa igual o meu, onde tem uma apresentadora, onde tem uma filha interagindo lá de longe, que agora a minha filha também interage comigo, que ela faz gastronomia adriana, fazendo um segmento totalmente diferente. Então vocês que me amam, que a minha amiga entende, sabe que eu sou assim, por favor, continuem me amando, continuem gostando de mim. Um beijo para vocês, está aqui o meu desabafo. Agora nós vamos começar a fazer o que mais é interessante, que é a pizza, né gente? Desculpem, mas vocês sabem que eu não poderia ficar com isso atravessando a minha garganta. Ainda criticar uma pessoa que esse canal está no ar por conta dela. Vamos lá para as nossas dicas. Primeira dica, gente, por que a pizza de uma pizzaria fica diferente? Ah, porque tem forno com pedras vulcânicas, né? A pizzaria tem um forno, numa temperatura bem diferente do nosso aqui em casa. Então um dia eu fiz um teste, eu não tenho pedra vulcânica, quem quer comprar existe para vender, mas é carésima, então nem compensa. Aí eu descobri uma técnica. Sabe, isso aqui chama-se salva-bolo. É uma placa de alumínio que a gente usa, quando a gente divide um bolo, a gente separa a metade dele. Então essa placa aqui eu vou colocar no assoalho do meu fogão e vou ligar o fogão a 250 graus, se tiver essa graduação no seu forno, se não o máximo que ela tiver. O que vai acontecer? Essa placa vai atingir uma temperatura quase igual de um forno a lenha. Não igual, claro, mas quase. E a gente vai colocar a pizza para estar em cima dessa placa. E ela vai ficar com a mesma textura, com o mesmo aspecto, com o mesmo sabor de uma pizzaria. Então antes de eu começar a fazer a massa, eu já vou colocar essa placa no forno e vou ligar o meu forno. Para quando eu começar a fazer minha pizza, ele está bem quente e a gente colocar e logo tirar nossa pizza e vai ficar com aquele aspecto de uma pizzaria. Essa dica ninguém dá. E quando dá essas dicas, eu vou ser obrigada a comprar pedras vulcânicas. Então aqui você não vai precisar comprar pedra. Vamos lá? Eu vou colocar no assoalho do meu forno. Liguei. Liguei e vou deixar no máximo. Tá? Vamos ver se eu liguei mesmo e se não apagou, né gente? Porque aí ficar com o forno desligado não dá certo. Tá ligadíssimo. Não é em cima da grade. É no assoalho do forno, lá embaixo. Então vamos esquentar e vamos passar com a nossa receita. A verdadeira massa de pizza não pode levar ovos nem leite. É só água, farinha, óleo, sal. E só. E o fermento biológico, tá bom? Tá com o fermento biológico. Então a gente vai colocar o fermento aqui. Depois vai ter a receitinha que a Gisele vai colocar. A receita. Com as medidas certinhas. O açúcar. O sal. E aqui eu vou colocar minha água morna. Tá até na panelinha porque eu dei uma mornada, né? Tá aqui a água morna. Então vocês viram? Não vai o leite, não vai ovos, tá? É só fermento com água. Sal, açúcar. E agora o óleo, ó. Pode ser óleo de soja, pode ser óleo de milho, tá? Só não pode ser óleo com sabor muito forte porque depois passa pra pizza aquele gosto forte do óleo. Então eu fiz isso aqui, misturei, ó. Fiz uma mistura. A Gisele tá mostrando. E além da Gisele ser a minha apresentadora, ela é minha câmera, ela que dirige, ela que faz tudo ela. Então ela merece realmente todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão. Bom. Mas tem muita gente que gosta também. Ah, eu sei que tem muita gente, mas eu não admito que ninguém faz mal da minha filha. Tá aqui, ó. Tá aqui o fermento com água, tudo direitinho. Aí eu pego agora e coloco aqui, ó, a farinha. Vai mais ou menos, gente, um quilo. Dependendo da qualidade da farinha, vai até mais de um quilo. Ou um pouco menos, tá? Então eu vou colocar aqui. Lu, deixa eu te perguntar. Tem um lugar específico pra trabalhar com massa? Pode ser em madeira, em pedra, em qualquer lugar? Pedra, madeira, pode ser... Só não pode ser em vidro, viu? Só não pode ser em vidro isso. Porque a pessoa taca tudo isso, né? No lugar que não vai dar certo. É. Então tá aqui. Eu tô tirando aqui umas coisinhas que eu tô sentindo grossinha. É porque eu mexi com água, depois eu peguei a farinha. Então ela granulou, ficou aquelas coisinhas durinhas da farinha. Agora eu venho com essa mistura aqui, gente, e coloco nessa cavidade aqui que eu fiz, ó. E vou colocando a minha farinha, ó. É assim que os pisaiolos fazem também, viu? Coloca numa bancada. E vai colocando. Devagar. É, porque a gente vai agora misturando tudo, ó. Essa mistura de fermento, água. Pode tacar tudo aí, né? Não, vai colocando devagarinho. Isso me lembra muito meu amigo, que eu vou fazer até um carinho agora pra ele. nosso amigo eterno, Benjamin Abrão, né? Quantos pães ele fez, quantas pizzas ele deu, né? Ele era um padeiro de mão cheio, Benjamin Abrão. Bem, agora eu tô aqui, ó. Misturando tudo, mexendo. Ó, vocês estão vendo? E agora a gente vai sovando bem essa massa, agregando mais farinha, né? Eu vou colocar mais farinha nela. Tá encorpando já. E aí a gente vai ver que ela é uma massa que solta das mãos. Vocês viram? É uma massa, como eu já disse, não leva de jeito nenhum. Levou ovos. Não é que vocês não podem fazer uma pizza com massa que leva ovos. Pode. Mas não é a verdadeira massa de pizza, porque pizza não leva ovos, viu? Nem leite, leva água. Então, agora aqui eu vou começar a sovar a minha massa, agregar bem essa mistura de farinha. Ó. Lu, enquanto você mexe aí, fala do nosso lançamento em breve, pra quem gosta de salgar. É, a gente vai ter um lançamento em breve. Eu ontem gravei o dia inteiro uma aula profissionalizante de salgadinhos. Sabe aqueles salgadinhos de buffet? As massas mais usadas num bom buffet? Então, massa cozida, massa fermentada, massa podre. Vocês vão aprender vários tipos de salgadinhos com essas massas que eu tô ensinando na minha videoaula, que logo vai ser lançado. A loira Gigi já vai editar, já vai jogar no ar, pra gente poder trabalhar com salgadinhos bem especiais. Você aí que quer abrir um buffet, ou mesmo você que quer vender salgadinhos congelados, né? Agora tá muito na moda vender bandejinhas de salgadinhos congelados. Então, vocês podem aprender esses salgadinhos e vender. Lu, sabe quando eu vendo muito? Carne louca sendo vendido por gramas na padaria. É, nas padarias estão vendendo carne louca. Qualquer dia dessa eu vou dar carne louca. A próxima pauta que hoje eu tava lendo, muita gente pedindo até no Instagram, eu vou ensinar a fazer os bem casados, tá? Vou dar bem casado e bem nascido. Tá? No mesmo dia? No mesmo dia, só muda o formato. Acabou. Bom, e aqui é sovar, 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 sovar e colocando mais farinha. Aqui tinha mais de um quilo de farinha, né? Né, Déia? Então, por isso que não vai tudo. A Déia também é outra pessoa muito importante na minha vida, a gente, a Déia, a Déia é uma menina que me ajuda sempre, uma amiga querida. Ela veio ontem o dia inteiro na gravação e hoje tá aqui me ajudando de novo na gravação da nossa pizza. E ela deu uma culinária, manda o pessoal lá. E ela só deu uma culinária, vocês entram no meu canal, ela deu as pipocas gourmet. Mas agora eu vou fazer uma pauta só de bolo, eu quero que ela venha fazer os bolos dela, porque os bolos dela são maravilhosos. Quem quer um bom bolo gostoso, uma boa... A gente coloca nos stories. Isso. Gente, ó, já tá pronta a minha massa, vocês tão vendo? Olha, eu ponho a mão aqui, ó, ela não gruda mais. Tira um pedacinho pra mostrar. Aqui, ó. Você faz assim, ela não gruda mais, ó. Mas eu vou deixar toda essa farinha agregar. O que que acontece se essa farinha não fica toda misturada? A massa fica mole, né? A pizza não vai ficar tão crocante. É uma massa mais crocante, bem gostosa. e aí a espessura dela você vai ter que terminar na hora de montar. E quem não gosta de massa crocante? Põe menos farinha, né? É. Ela fica uma massa mais macia. Uma dica, gente. Eu, por exemplo, prefiro ela mais macia do que crocante. Uma dica, né, Lu? É. Bom, aqui tá. Menos farinha, viu, pessoal? Pra quem não quer muito crocante. Deixou a massa mais molhadinha do que mais seca. Então, agora aqui eu vou bolear. Vou fazer umas bolas. Aí o tamanho das bolas aqui vai determinar o tamanho da sua pizza. Vocês fizerem umas bolas bem grandonas, vai dar pizza gigante, aquela pizza grandona. Uma bola menor vai dar pizza menor. Pequenininha vai dar bolo brotinho. Ó, pizza brotinho. Legal. Como eu vou trabalhar hoje com uma uma espátulazinha, um salva-bolo pequeno, que é esse aqui que eu vou mostrar, ó. A nossa pizza vai ser aberta e vai ser montada aqui. Daqui eu vou jogar lá no meu no meu fogão lá. Faço assim com ela como se fosse uma pá de pizzaria. Mas eu aqui, né? Como eu não quero dar nada complicado, onde você do outro lado não vai poder fazer porque não vai ter uma pá de pizzaria. Então isso aqui, se você não tem isso que tem uns que tem até a... como se diz? É... É um salva-bolo que tem uma alcinha. Como isso aqui não é, sabe o que é isso? Um fundo de assadeira. Todo mundo tem um fundo de assadeira, então pode usar. Vamos começar a bolear nossa massa. Então aqui, ó. Vamos fazer as bolinhas. bolas grandes, vocês vão ter mais ou menos umas cinco bolas grandes, né? De quatro a cinco bolas grandes. Olu, como determinar a bola grande? Tem... Tem... como passar peso? Por exemplo, a bola grande vai... Eu nunca pesei. Eu faço assim no olhômetro, né? Porque eu faço do tamanho... Gente, essa massa aqui é que eu não posso falar o nome da... Vou pesquisar. Eu não posso falar o nome da pizzaria, mas eu desenvolvi essa massa com uma pizzaria muito famosa na Zona Norte. Eu pesquiso e coloco pra ela. Mas aí eu posso pegar uma balança e pesar. Eu não vou fazer... Eu queria fazer uma grandona só pra passar o peso pra vocês. Cadê a balança, Deia? Tá guardada? A Deia vai pegar a balança pra mim? É, porque assim as pessoas que estão começando agora, que estão começando agora, não ficam com dúvida, né? Na hora de fazer. Porque eu, por exemplo, não saberia distinguir o que é uma bola grande, uma média e uma pequena pra uma pizza. Você já sabe de olho, né, Lu? Sei, aqui ia dar... Aqui vai dar mais duas pizzas pequenas, mas eu não posso fazer nenhuma grandona porque não vai caber na minha... Pra vocês fazerem uma bola grande, uma pizza grande, vocês têm que também ter o suporte... Da grande. Da grande, um salva-bolo grandão, tá? Vamos lá. Pode ser numa forma normal, rasa, redonda? Ó, 150 gramas de massa. Não, porque aí não vai colocar... Se você fizer numa forma, ela não fica com aspecto de pizza de pizzaria, porque ela vai assar na forma, ela vai criar umidade. Aqui nós vamos assar direto na placa. Então, aqui é que nem pizzaria mesmo. Então, tá, gente? 150 a... A grandona. Depois, você vai fazer menor, né? Tá. A ideia disso vai se baseando. É. Aqui eu vou... Já fiz... Aqui, ó. Todas as minhas bolas. Vou colocar minhas pinças aqui pra crescerem. Ó. mede quanto tempo pra crescer? Ah, mais ou menos uns 40 minutos, viu? Porque hoje não tá tão frio, então ela vai crescendo. Agora, em época de frio, mais de uma hora. Então, aqui vocês viram, deram seis pequenas, ó. Se vocês fizerem grandona, vai dar mesmo umas quatro, grande sim, como eu falei aqui, né? Então, aqui, ó, deram seis, ó. Aqui eu vou deixar agora, vou tampar. Olha, eu cobri com plástico, agora eu vou esperar crescer. Cresceu, dobrou de volume, a gente vai abrir a massa e montar as pizzas, depois vocês vão ver. Tem sempre que cobrir. Sempre que cobrir, pra não criar uma crosta seca em cima. Se não tiver o plástico. Um paninho molhado. Ok. Tá bom? Já, já a gente volta mostrando a nossa crescida. Ó, e agora, aqui vocês vão abrindo, conforme vocês queiram o tamanho da, do disco, ó. maior, menor, vocês vão abrindo, ó. Vão fazendo assim com a mão, que ela vai abrindo do jeito que você quer, ó. Mais fininha, mais grossinha. Aí, como eu vou jogar direto lá, eu já venho aqui com essa minha, com essa minha, é, fundo de assadeira. Já põe aqui. Olha, porque depois aqui eu vou despejar lá, vou jogar lá no forno, né? Eu vou deslizando ela assim, ó, e ela vai caindo lá no forno. Agora nós vamos montar a calabresa. Nós vamos colocar molho. Coloque o molho. Existe calabresa com ou sem mussarela, vocês que sabem, tá? Eu, por exemplo, não gosto com queijo, não. Com mussarela. Eu gosto dela já com a calabresa. Aí eu venho com a calabresa. Você não gosta da mistura dos dois? Não. Aliás, eu não posso nem comer muito queijo. Eu tenho alergia a queijo. Então, eu, eu não gosto muito de comer nada com muito queijo. Eu gosto do queijo, mas ele não me faz bem. Lactose, né? É, eu não posso muito com lactose. Mas, assim, se vocês fossem fazer com a mussarela, o molho, mussarela, em cima da mussarela calabresa, tá? Então, vocês iam, eu gosto bastante de calabresa. Ah, deixa eu falar, o pessoal pede pra mim ter um microfone. Logo, eu vou ter um microfone também, pessoal. A gente vai comprar agora uma câmera profissional, aí vai dar pra colocar um microfone de ambiente e um pra mim falando aqui. Mas eu tô tentando falar alto hoje. Linda. Tá todo mundo meio gripado, eu tô gripada, ela também, minhas netas, tá todo mundo meio ruim da gripe aqui. Mas a gente não ia deixar de gravar o programa. Mesmo ontem eu trabalhei doente. Então, agora aqui, ó, pode colocar rodelas de tomate. Eu gosto. Quem não gosta, não coloca. E agora, bastante cebola, que aqui é a cebola, né? Calabresa, comida... Calabresa com cebola, bastante cebola. A cebola, eu corto ela em rodelinhas, deixo de molho um pouco na água, tá? Pra ela sair um pouco acidez. Uma boa dica, hein, gente? Né? Aí, ó. Eu não sabia disso. Deixa ela de molho um pouquinho, ela fica menos ácida. Realmente. Não arde no olho. Parece que dá uma enxadinha também. Não fica forte depois aqui, na hora do sabor, né? Na hora de comer. É, a loira gigi não gosta de cebola, mas minha neta ama. Então, tô colocando bastante cebola. Agora aqui, ó, a azeitona, que não pode faltar. Gente, pizza tá muito caro, viu? Vocês pagam 30 reais, 40 reais uma pizza. É um absurdo de caro. Como é fácil, Rú. E aqui, e aqui eu rego um pouco de azeite, olha. Azeite. E agora, né? Orégano. Dá uma esfregada, pra ele acabar exalando todo o perfume dele. Bonito isso aí, hein? Olha, gente, num minuto que a gente faz uma pizza bacana, ó. Então, agora eu vou levar pro forno, naquela placa, pra assar. Vocês lembram o que eu falei, né? Já vou. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Vocês sabem que eu conto tudo que dá certo e que dá errado. eu tenho uma placa dessa com o cabo. É mais fácil que você vá fazendo assim com o cabo e ele vai caindo. Agora, com essa aqui, ficou difícil de eu colocar. Então, eu não tirei ela daqui. Eu coloquei já com ela em cima da placa quente. Porque eu não consegui tirar porque não tem o cabo. Então, vamos lá. Vamos abrir outra. Agora eu vou montar uma só de mussarela. Olha, tem que ser com bastante farinha embaixo, ó, que é pra ela ficar não grudando. Agora aqui eu venho com a mão, ó. Sabe? Lá os pitissaiolos giram, faz aquilo. Eu não sei fazer nada disso, né? Eu não sou óper de pitissaiolo. Eu sei fazer uma boa massa. Agora, girar, quem sabe girar, vai fazer um espetáculo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. No meu fundo aqui, com farinha, ó. Aí eu tiro um pouco do excesso da farinha aqui e coloco aqui, ó. Aí agora aqui eu vou ajeitando ela pra ficar ainda melhor aqui, ó. Vai abrindo. Vai ficar aquela borda? Não, não tô fazendo com borda recheada, não. Fazendo só ela sem ser com borda recheada. Como? Com a borda recheada nem dá pra fazer porque a gente não tem uma... um salva-bolo bem grande pra gente rechear. A recheada tem que ser pizza grande. Se eu for fazer borda recheada nessa, vai ficar desse tamanhinho a pizza, né? Entendi. Uma hora você ensina, né? Uma hora, eu vou ver se eu trago um profissional mesmo de pizza. Só faz pizza, um pitissaiolo. Eu vou trazer um pitissaiolo aqui, ó. Mas hoje vocês já vão aprender uma boa pizza. Mussarela ralada. Olha que delícia que vai ficar essa pizza, hein? Bastante mussarela. Tá me dando água na boca. Ó. Vai ter uma terceira, hein, gente? Surpresa, hein? Uma terceira é uma surpresa, a terceira. Agora aqui, ó. Podia colocar embaixo ou em cima. Eu gosto de colocar em cima as rodelas de tomate. Dá o visual, né, Lu? Porque fica bonito, olha aí. Bonito. E mede pra quantas pessoas essa pizza? Essa aqui dá... Duas, né? Duas pessoas que comem bem. Azeitona. Quem gostar da preta, coloca a preta. É. O azeite. Não tem alguma coisa a ver o sabor da pitissica, a combinação da azeitona preta e a... Azeitona preta a gente usa mais quando é bacalhau. Bacalhau. E orégano. Vou deixar ela montada aqui, porque meu forno só cabe uma de cada vez. Porque tá com a placa grande lá. Vou deixar ela montada, quando eu tirar aquela, eu ponho essa. Vamos esperar um minutinho, porque ela ainda não tá boa, viu? Enquanto ela fica lá no ponto, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Ah, mas eu quero fazer esse disco de pizza e eu quero congelar já prontinho. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa pizza, do jeito que tá aqui, ó. Tá montadinha. E eu pego ela, eu levo ela pro freezer. Ela vai ficar durinha. Duas horas depois fica durinha. Aí eu tiro ela durinha, montada, tá tudo dura. Só não põe os tomates, gente. Tomate fica ruim, congelado. Aí vocês põem dentro de saquinho plástico, todos os discos já congelados, já tudo durinho. E guarda no freezer. No dia de fazer, só é tirar, congelado mesmo. Colocar de novo na plaquinha onde vai assar, ou na assadeira, se vocês quiserem. Colocar o tomate, orégano, azeitona e levar pro forno. Aí ele vai assar, porque ela assa rápido, essa massa. Se vocês quiserem fazer ela pré-assada, vocês vão fazer o seguinte. Vai pegar a massa, pincela com um pouco de molho, fura ela pra não dar uma estufadinha, porque não tem recheio em cima. E pré-assa. Mais ou menos dez minutinhos no forno, de cinco a dez minutinhos, pré-assou. Aí deixa esfriar, monta a sua pizza, igual ela tá aqui montada, e congela. No dia de começo, você pôr no forno, derreteu a mussarela, tá pronto, porque já tá assada. A massa coloca o tomate e ó. Coloca o tomate, azeitona, orégano e leva pra assar, porque ele já está pré-assado. Então ele assa, em cinco minutinhos, derreteu a mussarela, tá pronta a sua pizza. Bem melhor, né? Então vamos esperar assar, que já já eu volto mostrando a prontinha, tá? Saiu do forno. Ó, vou mostrar pra vocês como fica embaixo, ó, igualzinho de pizzaria, ó. Durinho, ó, crocante, ó. Então agora eu vou pôr no prato a nossa pizza aqui pra cortar, ó. Olha que maravilha. Aí eu vou trazer pra cá, pra mim mostrar pra vocês como ela fica crocante na hora de eu cortar. Vamos mostrar já. A gente pega esse cortador de pizza, ó. Olha a crocância, vocês vão sentir eu cortar, ó. Ó, o barulhinho da crocância. Isso só dá crocância em pizza de pizzaria, viu, gente? Porque na forma não dá essa crocância, ela cria umidade. Então olha aqui, ó. Vou pôr num prato pra ficar bem bonito. Colocar a fatia. Pera lá. Pegar um pratinho. Não dá nem pra virar porque ela tá bem, bem recheada, né? Então eu vou tentar mostrar pra vocês o fundo dela, ó. Tá mostrando? Claro. Eu aprofino, né? Então, cabeçado. Olha aqui, gente. A fatia da nossa pizza foi feita agora, olha. Olha só como ela fica durinha. Você pega ela assim, ela não tomba. As outras com a nossa na assadeira, ela tomba. Aqui não, ó. Então, cortar. Olha a crocância dessa massa de pizza. Eu tô destrinchando aqui, gente, porque tá todo mundo esperando aqui dentro e vou comer, viu? Já já a gente volta pra primo de tarefa. Pessoal, a Lulu pediu pra mostrar, ela já tá voltando pra fazer a terceira pizza. Olha aqui, gente. Super crocante, vou mostrar aí embaixo. Vamos ver se dá pra mostrar. Olha, gente. Tá linda a pizza. A gente já volta com a terceira opção. Então, fizemos a pizza de calabresa, mostrei pra vocês, depois saiu do forno. A de mussarela, minha filha mostrou, eu tava dando uma ajeitada aqui e agora a gente vai fazer uma surpresa que não é mais surpresa, sabe o que eu vou fazer? Uma pizza de brigadeiro. A pizza de brigadeiro só é diferente um pouco das outras. A gente primeiro vai assar a massa separadamente, depois colocar o brigadeiro. Bom, abri, olha, abri, igual as outras. Vamos virar aqui, ó. Gente, aqui a turma amou a pizza, bem crocante embaixo. Nossa, vocês não tem noção, gente. Uma pena que não dá pra passar um pedacinho pra cada uma pela tela. Agora, aqui eu dou uma furadinha, porque como ela vai pro forno, sem nada em cima, ela pode dar uma estufada. então eu furo e agora nós vamos assar essa massa. Nós vamos dar uma assadinha nela, ela assa muito rápido. Aí a gente tira do forno, põe o brigadeiro, aí se quiser colocar morango, bastante morango fatiado, se não é brigadeiro só, nós vamos colocar o brigadeiro e jogar o grano no lado, tá tudo certo. Vai pro forno. Eba! Gente, eu assei a massa, ó, ficou assadinha, ó, crocante por baixo. Aí ela quente agora, eu venho aqui, ó, e coloco o brigadeiro. Esse brigadeiro é um brigadeiro que eu comprei ele pronto, é uma delícia, é do bom princípio. Vem numa bisnaga, você vai colocando, eu vou, depois vou espalhar. E aí vocês podem colocar ele e podem fazer o brigadeiro caseiro também, viu? Esse brigadeiro é maravilhoso, pronto, olha, eu não gosto de nada industrializado, mas esse aqui eu assino embaixo, viu? Aí, se vocês quiserem levar no forno pra derreter um pouquinho só, vocês podem levar, mas ela, como ela tá bem quente, ela vai derretendo o meu brigadeiro aqui, ó. Vocês podem fazer com doce de leite, né? Que as pessoas gostam muito do tal do churros, né? Então põe doce de leite, polvilha canela, e aí fica uma pizza de churros. Eu tô fazendo essa doce pra dar uma sugestão, mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Agora aqui eu posso jogar um granulado e aí se eu tivesse os morangos, gente, olha, colocaria tudo por cima aqui, os morangos fatiados, né? Como eu não tenho, a gente não achou, eu vou colocar só o granuladinho mesmo em cima, ó, abri mais um pouquinho, esse pacotinho aqui, também tô usando ótica, mas podem usar o da preferência usar o que vocês tiverem aí, eu tô usando ótica porque eu gosto mesmo, eu gosto muito da ótica, eu gosto muito do, da pã, né, granulada da pã, e pronto, e ó, vamos cortar um pedacinho, ó, como já tá derretendo o meu brigadeiro porque a massa tá bem quentinha, ó, como tá molinha, a fatia doce sempre corte menor do que a salgada, né, e olha aqui que maravilha, massinha assada, crocante, e o brigadeiro por cima, olha aqui que maravilha, olha, missão cumprida, estou atendendo o pedido de quem pediu pizza, com todo o segredo de pizzaria, que eu ensinei a fazer no forno, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, e a próxima também atendendo a pedidos, eu vou fazer bem casado e bem nascido, um beijo pra vocês, até a próxima, e não esqueça, amo vocês, e me queiram bem que não custa nada, beijos. Pessoal, que receita foi essa? Deu pra tirar todas as dúvidas, massa especial, segredinho da Lulu, espero que tenham gostado, vamos curtir, compartilhar, se inscrever, toque o sininho, até a próxima, um beijo da Loira Gigi.